Estamos chegando ao fim do Outubro Rosa e no sábado a AMA levou muitos participantes à principal avenida da cidade em uma caminhada tradicional. O Rosa tomou conta das ruas da cidade no último sábado. A caminhada da Associação das Mulheres Mastectomizadas de Nova Friburgo reuniu centenas de pessoas para encerrarem em grande estilo o mês dedicado à prevenção do câncer de mama. É o final do Outubro Rosa, a gente está aí com a caminhada, vai sair daqui a pouco, já vamos chamar a banda para estar com a gente, é um prazer estarmos todos juntos aqui, é muito bom. Por volta das 10 da manhã, o grupo saiu da rua Moisés Amélio em direção à avenida Alberto Browne. Os participantes dividiram a via com os veículos que não deixaram de participar através das buzinas. Teve distribuição de panfletos, sorrisos, acompanhados da banda dos 9 aos 90. Participa todo ano? Todo ano. E para você, como é fazer parte dessa caminhada? É tudo de bala. Ótima, maravilhosa. Tem que sempre prestigiar a gente. Esta já é a oitava edição da tradicional caminhada. E a cada ano, mais cheia e mais animada. Mas festa mesmo para toda essa galera é lembrar durante todo o ano de cuidar da saúde da mulher. Eu fico assim, admirada com as pessoas repercutindo sobre isso, né? E o outubro rosa é isso aí, é felicidade, é alegria, estamos aí. É importante a gente tirar essa barreira do medo de se tocar, de procurar uma ajuda, de ir no médico, de tirar qualquer suspeita que você possa ter, porque o medo paralisa e você perde a chance de 90% de ter cura. Voluntários do projeto Casca de Cebola, autoridades e representantes também estiveram presentes. Além de crianças, famílias e até mesmo os homens, que mostraram que eles também precisam se prevenir. Lógico, é muito importante a participação dos homens, das mulheres, que o homem também tem que se prevenir. Quanto é a doença, né? Então vale aí a importância de estar todo mundo aqui na caminhada da AMA.